Então o venerável Ananda foi até o abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O abençoado disse, eu digo definitivamente, Ananda, que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados. Uma vez que, venerável Senhor, o abençoado declarou definitivamente que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados. Qual é o perigo que se pode esperar em agir assim? Ananda, eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados, Porque agindo assim é de se esperar esse perigo, a pessoa culpa a si mesma, o sábio tendo investigado a censura, ela ganha má reputação, a pessoa morre confusa e com a dissolução do corpo, após a morte, Ela renasce no plano da miséria, em um destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno, eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta verbal imprópria, conduta corporal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados, Porque agindo assim, esse é o perigo que se pode esperar, eu digo definitivamente Ananda, que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados, Uma vez que, venerável Senhor, o abençoado declarou definitivamente que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados, Qual é o benefício que se pode esperar em agir assim, qual é o benefício que se pode esperar em agir assim, Ananda, eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados, Porque agindo assim, é de se esperar esse benefício, a pessoa não culpa a si mesma, o sábio tendo investigado a elogia, ele ganha boa reputação, a pessoa morre sem estar confusa, E com a dissolução do corpo, após a morte, ela renasce num destino feliz, no paraíso, eu tenho declarado definitivamente, que os atos de conduta verbal apropriada, conduta corporal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados, Porque agindo assim, esse é o benefício que se pode esperar. Legenda Adriana Zanotto